Nós ganhamos aqui, nesse exemplo, R$720,00, por essa primeira ação. Quanto que você está pagando, tá? Você está pagando a primeira parcela, não foi 10 parcelas de R$179,99, tá? Lembrando, tá? Só para deixar claro, porque muitas pessoas vão estar vendo esse vídeo em julho, em julho vai ser 10 parcelas de R$199,99, ok? E aí você vai estar ganhando os R$720,00. Qual que é a primeira parcela? Essa ou essa? Não importa, tá? Então você já está ganhando dinheiro fora R$2.000,00 em produtos que você vai receber na sua casa, certo? Está bem claro até aí, né? Então você vê que você já está no primeiro nível do negócio, já está ganhando dinheiro. Vamos continuar aqui, para que vocês entendam como nós vamos fazer vocês ganharem mais dinheiro ainda, certo? Eu não vou fazer que nem aquela do que apaga a lousa da escolinha do professor Raimundo, não, tá? Você lembra? E aí, beleza. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar com cada uma dessas quatro pessoas, fazer o mesmo procedimento, ok? Cada uma vai apresentar quatro. Você já ganhou R$720,00. Então nós teremos quatro, isso aqui é o primeiro nível, tá? Segundo nível, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Quanto que você vai ganhar agora? Qual é a sua renda com essa duplicação? Você vai ganhar R$1.440,00. Você já pôs R$720,00 no bolso, agora você pôs mais R$1.440,00, ok? Você já está aí com R$2.000,00 de produto, já pôs R$720,00 no primeiro mês, ou no primeiro nível, e agora pôs mais R$1.440,00. Agora nós vamos fazer o quê, tá? Nós vamos falar com essas pessoas a mesma coisa. Meu amigo, o negócio aqui é o seguinte, você vai ter uma loja na internet completa, em padrão internacional, com mais de 1.200 produtos, vai receber R$2.000,00 em produtos na sua casa, você vai ter um sistema de treinamento completo, então você tem uma estrutura de uma empresa gigantesca por trás, e o seu trabalho aqui é deixar eu achar na sua lista 4 pessoas, beleza? Beleza, então vamos fazer. Terceiro nível, para quanto que nós iríamos? 16 pessoas, certo? 4 que apresenta 4, você tem 16 pessoas aqui no terceiro nível. Quanto que estaria ganhando nesse momento? R$5.760,00. E aí, interessa ganhar R$5.760,00?